O tópico que é falar do álbum colaborativo do Prodígio com o Paulo Flores, a benção e a maldição. Estamos a falar de dois artistas de estilos diferentes. De um lado, estamos a falar do Prodígio, que é um artista, que é um rapper, que faz parte da cultura hip-hop, é um MC. Paulo Flores, que é um artista de sema, um dos grandes surf, mas o gênero dele, a característica dele é de um artista de sema. Uma junção interessante, Carilson. E a mistura aqui do rap, que é um estilo internacional, e o sema que é a nossa cultura, a dar um álbum. Qual é o teu ponto? É extremamente positivo, porque o sema é nosso, o hip-hop, apesar que não surgiu aqui, mas é africano, praticamente. Então é uma fusão extremamente interessante. Mas senti que, em ponto de vista estratégico, se calhar o Prodígio quer atingir outros fãs. Quero que tu olhas nessa perspectiva só do lado do Prodígio, não do lado do Paulo Flores, por exemplo. Não. Porque eu acho que o Paulo Flores tem mais... Epá, eu acho que o Paulo Flores tem mais estatuto, mais respeito, e quem sai a ganhar nesta conexão entre os dois, mais, para mim, é o Prodígio. É, mas a dica que o Carilson estava a dizer faz sentido, porque eu acho que o Paulo Flores acaba por ter já público praticamente dos dois lados. Sim, o Paulo Flores tem público dos dois lados. Tanto do público do semba, como do música mais alternativa, porque ele também tem álbum, tem essa característica. Sim, sim, tem. E, aliás, o Paulo Flores é um dos artistas que, se eu não estiver errado assim, a comparar com a Celda, acho que são os que mais participam em projetos de rappers. O que significa dizer que ele também não tem uma aceitação já também dentro do movimento hip-hop. E o Prodígio, se calhar, nem tanto para o público do semba. Estás a ver? Eu estou a perceber, mas eu vejo sempre na perspectiva, porque é que quando dois artistas estilos diferentes fazem um projeto, temos que olhar com o objetivo de um buscar o público do outro e não propriamente na cena da arte. Faz parte do jogo, Madaba. Isso também faz parte do jogo. Comercialmente. Sim. Mas também está envolvido. Está envolvido. Independentemente de tu, como o Carilson fez menção, eu concordo com o que, aliás, que tu disseste que é tipo a cena da arte e não sei o quê, mas também tens a visão do mercado. Mas há uma coisa que eu estou a notar no Prodígio já há algum tempo. Eu sinto ele muito desleixado. Estou a sentir o Prodígio muito desleixado. Desleixado por quê? Em termos de dropping, isso não é só uma opinião pessoal. É o que eu vejo. A tua avaliação técnica. Eu faço uma avaliação a nível de opinião de outras pessoas. Eu vejo que as pessoas dizem que o Prodígio agora fala no beat. Procura aquelas partes do instrumental que está muito slow e depois começa a falar... Prodizora! Não sei o quê! É mais falado que dropping. Não traz aquela energia rígida. E isso já está há praticamente quase dois anos. E às vezes surpreende, tipo no último novinho que dropou e tal, mas também houve partes que começam a falar. Eu estou a sentir um Prodígio muito desleixado. Será uma característica mesmo do próprio rapper em si? Não, não acho. Porque o Prodígio começou a perder destaque na Força Suprema. Antigamente, o NJ que tinha essa cena de quase falar. Pelo menos é o que eu vejo. Mas hoje em dia, o NJ na Força Suprema é um nigga com mais flow, ao meu entender. Porque ele consegue te surpreender num flow mais rápido. Depois consegue cair em vários beats, numa back rija. E o Prodígio não. Eu vejo que o Prodígio procura a parte do beat que está muito slow. Tipo, está falando beat. Não traz aquela adrenalina. Eu não sei se concordo muito contigo quando tu dás essa dica de que o Prodígio perdeu o destaque na Força Suprema. Quando o Prodígio estava na Força... Aliás, quando a Força Suprema estava a ganhar muito destaque cá, as pessoas diziam que o Prodígio era melhor que o NJ. Mas isso é discutível até porque... Atualmente ainda há pessoas que conseguem dizer isso? Sim, mas assim, do meu ponto de vista isso já acaba por ser preferência. É normal. Também já ouvi muita gente a dizer que o Master é o melhor artista da Força Suprema. Já ouvi muita gente a dizer isso. Mas isso é um comentário muito reduzido, mano. Em termos de estatística, a minha estatística é que eu vejo que o Prodígio perdeu o destaque e o NJ conquistou mais o destaque no grupo. Porque naquela altura o NJ dava muito espaço ao Prodígio. Obrigado. Outro aspecto também, se calhar, que era fixe nós comentarmos é em relação ao facto da forma como foi gravado o projeto. Não sei se vocês estavam por dentro, mas segundo declarações do Prodígio, o projeto foi gravado praticamente quase em duas sessões. Estilo freestyle. Vocês já ouviram as músicas? Sentiram esse mambo? Quando vocês ouviram, sentiram que tipo, eles foram escrevendo, sentiram que era tipo uma cena tipo de freestyle mambo que foi saindo? Qual é o vosso advice em relação a isso? Olha, assim, no meu ponto de vista existem músicas e tudo. Há músicas que tu não consegues perceber claramente se eles gravaram no estúdio ou não. Isso é a cena dele, né? Pode ser a verdade ou não. Pode ser que eles já tinham uma ideia e fizeram. Mas há músicas, claramente, que eu senti que estavam muito cruas. Estás a ver? Porque a cena de tu gravar também no estúdio, escreves no estúdio, tem essa desvantagem. Podes fazer o que... Nem escrever às vezes, né? A ver é só põe o instrumental e vão. Só põe o instrumental e começas a fazer. Ok, tu vai meter a tua alma, é tipo, tu sentes que é uma cena boa, original, mas também a nível daquilo que é o trabalho de produção, aquilo que é o trabalho da música, a nível de instrumentos, a nível dos coros mais cantados, etc. Tu também perdes isso, estás a ver? Então, acaba por ser uma moeda de dois lados. Vocês sabiam que o solo brass do Coo Clever, no canal reprodutivo, ele também escreveu no mesmo dia? Sentiram isso? Vepas, não sabiam. Você é que é o dono do solo brass. Mas sentiram isso? Não, eu não senti. Ele escreveu no mesmo dia, porque de princípio era pra dropar simplesmente num beat, mas ele estava a compor e tal, e depois sentiu que aquela parte mais alternativa não estava a enquadrar naquele beat meio trap, meio boom bap. Então, decidimos trocar de beat. Pausámos mesmo assim no estúdio, ficámos a ouvir, ficámos a ouvir. O Balta meteu esse beat rígido do Far West. Eu disse, ah, pelo tipo de conteúdo que queremos lançar vai ser esse. E o Cota chegou. Ok, mas qual é o enquadramento que queres fazer? Qual é o enquadramento disso que acabaste de dizer com a cena do prodígio? Porque às vezes depende da inspiração do momento, se calhar de acordo com aquilo que também estás a sentir. Há músicas se calhar foram escritas no momento e não se nota. Sim, sim. E há praticamente de estúdio também. Acho que tanto o Paulo Flores como o prodígio são artistas que têm anos de estrada. Mas é o que eu estava a dizer, tipo, vai explicar sempre alguma coisa. Há um detalhe aí. Há um detalhe que tu vai explicar muito, vai parecer ser muito original e etc. Mas tem vezes que vai explicar ainda mais uma música, outra coisa. Agora, um projeto. Mas é algo que você aconselha? Tipo, fazer um álbum só, sem compor, tipo, exatamente, pós o beat e vais cuspindo? Bro, eu não acredito muito, honestamente, a estilos que eu não acredito muito. Se for o trap, que o trap não te exige muito da escrita, é muito mais ritmo. Você vai meter uma cena, vais repetir os hooks e não sei o que, vais fazer uns adlibs e aí está fixe. Mas o estilo de música que o prodígio faz e o Paulo Flores, o Paulo Flores até é muito também na base do improviso. Mas o prodígio, tipo, uma música, por exemplo, como a Fome, que tem uma escrita fixe. A nível de, eu estava a dizer, a nível de dropping também não senti tanto, mas a nível de composição, uma música muito bem feita. Epa, bro, você não vai conseguir escrever, tipo, 10 músicas daquelas com aquela profundidade no estúdio. Exato. A tua mente. Epa, estás assim, assim, discrimina. Estás a querer dizer que dropar num beat de trap... Não, eu estou a querer dizer que não. Ou a vibe do trap é mais fácil. Não, não, não é mais fácil. Eu estou a querer dizer que o trap, hoje em dia, estamos a falar do trap mesmo do... Não, 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 não. Não te exige muita escrita, mano. E tu sabes. Claramente que tu há falado... Eu não sei. Eu estou a falar do Trap na origem. É muito difícil também de se perceber isso, Carilson. A dica é que tu não tens trappers que são, bué, respeitados pela lírica, mano. Não tens, bué, de trappers que são respeitados porque compõem muito. É mais por causa da vibe, do flow, etc. Então, é assim, eu não aconselho. Vai dizer que o Tekashi escreve bué. Não, não disse isso, mas eu não concordo que um MC ou um rapper que dropa num beat de trap, acaba por ser mais fácil porque, pá, são pareias diferentes. Se calhar, por exemplo, temos uma referência ao Paulo Elson. Se calhar, para compor uma música, pode demorar um mês, pode demorar dois meses. Apesar de ser uma cena que aos nossos olhos parece fácil, mas para ele, se calhar, não é. O que é agora é o facto de que vamos ver o vídeo do Prodígio com a participação do Paulo Flores, que faz parte do álbum que foi lançado recentemente. Vamos assistir então o videoclip que tem como título Fome e já voltamos. Família, foi então assim que vimos o vídeo que tem como título Fome, que juntou Paulo Flores e Prodígio na mesma faixa. Vocês viram o vídeo, já falaram sobre a questão da composição e tudo mais. O que é que vocês acharam dos dois vídeos que estão disponíveis? Estou a falar de esperança, né? E esse vídeo Fome, especificamente, o que vocês acharam dos videoclips? Primeiro aqui para o nosso colaborador. Eu achei um vídeo muito interessante e também muito simples. Achei um vídeo muito interessante e simples por quê? Porque não foi muito a vibe da mensagem. As músicas por serem meio slow e tal, tipo, estás relaxado ao ouvir e tem uma mensagem meio emancipada. Então tornaram um vídeo com pouca dinâmica, um vídeo mais natural possível. Ou seja, do mesmo jeito que o Inamoto disse que eles fizeram freestyle, eu acredito que também fizeram um vídeo estilo freestyle. Mas eu acho que os vídeos têm boa mensagem. É isso que eu disse. Exatamente, o que eu queria dizer. O vídeo está muito simples, mas também muito interessante. Tem muita mensagem. Eu, por exemplo, até agora ainda não entendi partes do vídeo Esperança, por exemplo. Quando tens, tipo, uma viúva na rua, não sei o que ela, uma viúva dentro de uma beira d'água, não consegui descodificar aquela mensagem, está bem? Esse vídeo, particularmente, o vídeo e a música... Fome, no caso. Sim, fome, que acabamos de ver agora. Que tem uma mensagem, de um ponto de vista, muito forte. E aquelas crianças que estão ali acabam por tocar muito mais, está a ver? Porque a interpretação da música do Paulo Flores, o prodígio, que interpretam que eles são à fome, né? E que estão em todo lado, estão em toda a gente. Quer dizer, é a fome a falar, no caso. É a fome a falar para as pessoas, está a ver? E nós temos aí crianças, eles tentaram dar aquele preto e branco, aquele mais cru que o Carisson estava a dizer, tipo, do simples, para tentar mostrar, se calhar, o sofrimento das crianças, e o sofrimento do povo, está a ver? É um vídeo muito interventivo e, aliás, Paulo Flores é um artista que também já tem essa característica. E, ultimamente, o prodígio também tem surfado muito. Então, mais do que uma música, acho que é uma mensagem muito forte, que o pessoal deve refletir e... E dar props. E aí E aí